O Ministério da Educação divulgou a lista de aprovados pela segunda chamada do ProUni. Os nomes podem ser conferidos pela internet e o estudante selecionado deve comparecer à instituição de ensino o mais rápido possível e providenciar a matrícula. Quem ficou de fora das duas chamadas pode entrar para a lista de espera do programa. Para isso, o aluno deve preencher a ficha de adesão, também pela internet, no período de 26 a 29 de julho. Outras informações em www.mec.gov.br.